Cheguei aqui com um dos maiores radialistas aqui de Marabá, Graciliano Ok, Anderson Silva, vem com a gente Maninho, está em Marabá Estamos aqui na nova Marabá Folha 32 com essa transmissão para toda a galera dos grupos E realmente bom ter você com a gente Depois lá, vindo lá de Baião e com certeza atuando na Lógica FM 104,9 Galera, alô Baião, um abraço Nunca estive em Baião não, tenho vontade de conhecer essa cidade maravilhosa Mas já vai o meu abraço para o meu Maninho aqui com a gente Ele, o Anderson Silva e claro, vindo em Marabá Vindo em Marabá para estar com a gente Bem-vindo Anderson Silva E muito legal, sei que você atua lá em Baião na... 104,9 104,9 lá em Baião E agora veio aqui a Marabá E estamos nesse bate-bola, batendo esse papo Recebendo você na nossa cidade E com certeza também iremos a qualquer momento conhecer a sua cidade, Baião E você tem assim uma periodicidade de estar em Marabá Ou vai passar alguns dias Como é que qual é a sua pretensão Marabá? Olha, vou passar alguns dias aqui Domingo estou retornando para a cidade de Baião Mas gostei muito daqui, gostei de conhecer Viu o comentário do seu nome aqui na cidade E vim aqui conhecer de fato a sua pessoa Beleza Então tá, você é o nome da emissora que você atua lá? 104,9 Missão e Vida, programa Beleza, muito bem 104,9 Galera da 104, aquele abraço Tudo de bom Galera de Baião Com certeza recebam um abraço fraterno de Graciliano Ramos A gente, claro, recebe os comunicadores Recebe os irmãos sempre de braços abertos aqui em Marabá A gente vai se encontrar na internet Vai se encontrar aí no Face, no Youtube Sempre trocando ideias E realmente sempre tendo esse carinho total com a comunicação E com os comunicadores que atuam em nosso estado É isso aí Graciliano que já trabalhou em várias emissoras Graciliano, fala um pouco das emissoras que você já atuou aqui no meio de comunicação Aqui na cidade de Marabá Beleza, antes do Silvio eu atuei na Rádio Liberal FM Apresentando vários programas, inclusive um programa romântico com o nome de Butaimes Também estivemos no grupo RBA, Clube FM 91 Estivemos por lá aproximadamente 5 anos Tivemos também um período na extinta Rádio Itacaionas Rádio Itacaionas E então Nós temos uma trajetória na comunicação em Marabá A livre de Marabá Estivemos também já em São Geraldo Ali na cidade de Xambioá Ali próximo de São Geraldo É na divisa do estado de Tocantins Com o nosso estado do Pará Enfim Prestamos uma boa contribuição Com a comunicação aqui no nosso estado Na nossa região É isso aí Graciliano ao vivo aqui na cidade de Marabá Folha 32, é isso? Estamos aqui na Folha 32, exatamente E claro, hoje em dia a gente atua aqui com o churrasquinho O gostoso churrasquinho mais comentado aqui de Marabá A gente atua recebendo os nossos clientes E a gente aproveita você Anderson Silva Para comer churrasco a qualquer momento com a gente aqui E quem nesse momento está acompanhando essa transmissão E muito bom Muito bom receber você Bem-vindo a nossa querida Marabá Nossa querida Marabá E um abração para a galera Lá da emissora 104,9 FM FM ao vivo Beleza Lá em Baião Um abraço galera Bom estar com a galera Bom estar com você Anderson Silva Abraço mano Bem-vindo a nossa Marabá É isso aí Olá Paulo Estou aqui em Marabá na Folha 32 Encontrei uma figuraça aqui Um cantor Neto Magalhães Olha só Prazer imenso estar conhecendo esse cantor aqui Na cidade de Marabá Neto Magalhães Boa galera Tudo bem? Tudo bem comigo Meu sonho é Conhecer esse rapaz aqui Olha essa força Quero ir no programa do Geraldo Luiz Cantar uma música com o Amado Batista Sou muito fã dele Sou fã seu também Geraldo Um apresentador da televisão Sou seu fã Espero que esse vídeo Que está gravando vai até as suas mãos Você vê Quero ir no seu programa Quero conseguir um instrumento pra me trabalhar Que eu não estou conseguindo Estou aqui vendendo lanche aqui Entendeu? Quanto pra viver Temos 10 anos que sou seresteiro Nunca deu pra mim Vou cantar esse pedacinho desse trecho aqui Princesa A deusa da minha poesia Princesa da minha alegria Meus sonhos quero te ver É isso aí Espero que em breve Eu estou no seu programa Geraldo Daí nós cantar uma música aí Para mim lhe dar um abraço aí Cantar uma música com o meu ídolo Amado Batista É isso aí pessoal Continuem conosco Daqui a pouquinho Vamos estar Aqui Lá na prefeitura Lá fazendo mais um vídeo Para você Até a próxima É isso aí pessoal de Baião Estamos aqui em Marabá É Sutoeste no Pará É Vamos pegar outra avenida aqui agora Você ouviu aí Nós fazendo vídeo Com um graciliano Um dos maiores radialistas aqui Da cidade de Marabá E agora Pegando a avenida aqui Principal Que dá acesso A prefeitura É É É É É É É É A todos da cidade de Baião Aquele abraço Nosso amigo Anderson É Você que pode Acessá-lo no meu canal É Anderson Mídia Baião Se inscreva no canal Deixe o seu like lá no vídeo Estamos aqui Nosso amigo aqui do gás Newton É nosso amigo Newton do gás aqui É É É É Vamos dar o vivo aqui Vamos Parabá Estou aqui na prefeitura É Olha só Prefeitura aqui De Marabá É Só coisa linda Aqui Olha só Refrescando aqui Ao vivo Nesse calorzão Essas pontes de água Aqui em Marabá Ó Coisa linda Coisa chique O prefeitura Estou esperando apenas O parceiro Que foi ali rápido Já está vindo Vim buscar Ó É 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